Tem coisa pra caralho pra você escolher ali, mano. Por favor, deixem a Torre Negra de Arca em paz, velho. Ah, quem que veio pra cima do Xandão? Pô, eu ia atacar diretamente ali na cidade, né? Eu vou encuar pra ver se eu consigo atacar ali na cidade. Tá, eles não vão deixar, beleza. Mas agora veio só... Não, mesmo, galera. Vamos lá, bater nos caras, então. Xandão contra três full stacks. Vai ser um pouquinho complicado, né? Porque não tá fácil, mas vamos lá. Vamos lá. Eu vi que tem um lugarzinho interessante aqui, ó. Esse cantinho aqui. É um terreno relativamente bom pra gente. Tem esse gargalinho aqui, né? Não é bem um gargalo, mas, pô, tem um lugar pra proteger seu flan. Então, vamos ver. Vou tentar ficar na rampinha aqui. Hã? Até aqui é bloqueado? Então tá. Não faz muito sentido, né? Pena que aquático não serve pra nada. Porque já pensou, ó. Você teria que, nessa batalha, se aquele atributo aquático conserve pra alguma coisa. Não que eu tenha atributo, né? Mas, pra quem não tem e lutar na água, deveria te dar uma penalidade. E, nesse campo de batalha, seria exatamente a situação que você precisa dessa desvantagem ou vantagem. Porque eu posso defender do todo esse leito desse rio aqui, velho. E aí o cara já tá lutando em desvantagem na água enquanto eu tô no terreno superior fora da água batendo nele. Mas, infelizmente, não tem tanto impacto assim. Então, vocês eu vou ter que deixar aqui pra arrumar lá na frente depois. Acho que eu tenho que botar as unidades no fufo durante a porradaria. Não, mas, você não consegue visualizar nada, velho. Não tem nenhum indicativo que isso aí é realmente assim. Deveria, né? Inclusive, boa tarde, João. Tem um porta-almas lá. Soap! É! É! Aparador! 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 E, por aqui, a dor! Como que eu vou matar essa belezinha, né? Tem o portal lá no fundo também, né? Tem o portal lá no fundo, né? Não pode não, vem cá. Acha que eu estou de brincadeira? Eu vim reclamar da pirâmide negra. Ainda está aqui no fundo? Não. Não, não. Vigões. Estão movendo rápido. Reconhecidos da Coração. Não, não. Especa a corrupção. Especa a corrupção. Especa a corrupção. Booth todo mundo. Estou espancando todo mundo. Não vamos merda! Para o Death Gorge. A corrupção do Chaos. A CIDADE NO BRASIL 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 Sai, sai, sai dai, sai dai, sai dai. Vamos estragar esses caras aqui. Olha lá, tipo, os caras estão na água aqui e você não tem nenhum indicativo no que eles realmente estão com alguma penalidade. Deveria estar mostrando aqui nessa barrinha, ou se tem uma variante no número. Aí não muda nada. Você vai ficar me bombardeando e eu vou pra cima de você, né? Você vai ficar me bombardeando e eu vou pra cima de você. Você vai ficar me bombardeando e eu vou pra cima de você. E aí eu vou pra cima de você. Você vai ficar me bombardeando. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que é realmente começar a saída É, esquece Já deu ruim Cara, vou fazer o seguinte Já tem dois minutos antes dos reforços chegarem Vamos pra cima É o jeito né Orcs do caos, credo Ahn Fake aqui na ponta Só até a gente chegar lá onde eles estão Fica vendo Champion of the Gods A gente pode fazer a mesma coisa Vem aqui na direita, na esquerda Na vez de ter 3 minutos pra eles chegarem E a gente espanca ali os cavalos Que a gente conseguir E a gente pode fazer a mesma coisa Vem aqui na direita Na esquerda Na vez de ter 3 minutos pra eles chegarem E a gente espanca ali os cavalos que a gente conseguir 評ida dominantes Acceptável Northern Barbarians Climax Climax Witness me Dodging Climax 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 Se você for mais rápido, você pode vir mais para o meio aqui. Não quero espalhar muito vocês não. Eu gostei de matar esse Sacerdote Lich aqui. O que você está fazendo? 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 O que é isso? Para o caos Armas dos deus escuros Acabou-se Apesar-se Para o pecado Nós vamos em flor Armas dos deus escuros A segunda vítima Sim Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vem e salve-nos Vem e salve-nos Vem Vem e salve-nos Vem e salve-nos Vem e salve-nos Mésis E salve-nos Mortar-nos Seles Vem e salve-nos E o pincente E o chapéu Sério? Não é possível isso Diga-nos Eu vou achar o mod disso aí. Alguém achar, pelo amor de Deus, e tirar esse foco 100% em idade grande. É a pior coisa do Hammer Trader. Deixa eu começar a jogar. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 ele é chão de mim, ele é como se deve. Feito a batalha, tem muito arqueira que vocês veem que eu não conseguia ficar dando muito zoom Se der zoom por mais um segundo que seja, alguém explode meus carinha grande Escrevendo desespero. Reis de cornais. Mortar! Annihilate eles! Demônios! Quem diria que a melhor estratégia para jogar de cornais é só você correr para frente e bater. Escrevendo eles. Encontre eles! Encontre! Mortar! Total Power! Lute e matem! Não! Lute e matem! Lute e matem! Lute e matem! Lute e matem! Patta! É o praised e matem! Cartei para lá! Vou escolher essas subterrópolis aqui porque meu vassalo quer me boicotar aqui. Na cara... Tempo dos crânios... Tempo dos crânios... Demônio Prince! Tenho confiança em você, vim! Desenvolvido com o poder! Tempo dos crânios... Senhor de Corne... Não... Submonte-se para a guerra! Preparam-se para a batalha que vem! Não se detirem! 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 Deve-se-se! A costa demoníaca! Viva para lutar! Se bem que... Deixa o de cavalaria, Príncipe! Dorme, Princes! Deixe a morte começar! Eu tenho crescido! Eu tenho crescido! Deathbringer! Pode colocar... Armadura e os dois pontos investidos aqui! Tem mais um para Fúria Selvagem! Se ele tiver incorporar corvo, vai aumentar a resistência de dano dele até 20% a cada bate que ele fizer! Quando batalha é a pergunta, não há dúvidas de que Ira Violenta é a resposta! Faz sentido! Vão aproveitar aqui e tirar esses dois orgrandão que não supriram as expectativas que eu estava! E vamos... Nossa! Cinco turnos! Vamos pegar uma Fúria Selvagem agora! Que isso! Vamos pegar mais dois escolhidos! Você pode colocar, Moss... Marca Ardente! Não há magia capaz de aplacar o ódio que arde nas mentes dos mais brutais seguidores do deus segredo! A habilidade passiva é o missário da carnificina! Que vai aumentar o ataque corpo a corpo da galera em volta, simplesmente uma entidade morrer por perto! E resistência feitiço mais 10% E também vou colocar aqui o esmagador de crânio Junto com os soldados resolutos Que dá 10% de resistência física para os guerreiros do caos Pode tirar esse orgrandão também Tá, Scarbrand Ah, Scarbrand O Thor é que está correndo da gente Não acredito que assim Mas o Shenão pega ele ali, vamos vindo pra cá Quem já destruiu essa invasão também, velho Muito bem Senhor de corne Enquanto isso, acho que você pode vir pra cá O Thor é que vai! Vamos buscar pra ver se esse cara desce aqui Vamos buscar pra ver se esse cara desce aqui Um loto vai derrubar, meu irmão O Thor... Malgar Os homens lagarto continuam descendo aqui Um deles voltou Heraldo do Thor Um dos homens e os homens Ele pode atacar esse cara desce-lhe Os homens e os homens exaltados Sim Me exaltos para os homens Igreja Eu vou me fazer isso Um dos homens Um deles Um dos homens Um dos homens Um dos homens Mas não vou ocupar aqui porque senão o amiguinho vai atacar o porto nesse mesmo turno. Senhor das religiões de sanguinários. Faça 10. Saúde de sanguinários. A gente vai ter que ver se a velocidade de corne é alcançada em niveis superiores de furo e destreza. Bono de vestido mais 40%, velocidade mais 25% e velocidade de vestido mais 25%. Corretor de crânios. Pode colocar aqui. Galo cego. O cara veio em marcha aqui. Como é que ele chegou aqui é a questão que eu faço. Se ele tem que passar pela cidade. Nossa, vai morrer a galera mesmo com ajuda. Vou deixar a máquina contra o glass daqui e a gente luta manual então. Vamos lá. Pode colocar aqui. Vou deixar praticamente os scavens lutarem. Eu vou ficar olhando. Ok. Bom, eu vou esperar os efforts chegarem. Vou ficar só de longe aqui. E depois a gente vê o que a gente faz. Porque não tem porque ir pra cima agora. Vocês três estão em montaria, né? Então eles vão ficar todos seguros aqui desses caras Achei esse morrinho aqui mais bacana de esperar Vou esperar aqui Seja com a escuridão Vamos acelerar até a chegada do nosso espírito vassalo aí 30 segundinhos E chegou Olá Skaven Sejam muito bem vindos a batalha Protejam sua suzerana agora A escuridão de escuridão O que é isso? Você jogou aqui mesmo? Bola de fogo A escuridão de escuridão A escuridão de escuridão A escuridão de escuridão A escuridão de escuridão A escuridão A escuridão de escuridão A 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 escuridão Bom, beleza, não falta muito agora para a gente não ver mais reis da turma por um bom tempo, só falta pegar a última cidade ali. A gente não importa, perfeito, pode pegar de volta seu exército aí, obrigado pela ajuda. Vocês, já reduziu a manutenção que dava né, vamos bufar os... cadê, cadê, aqui os sanguinários. Aqui, pode colocar aqui. Quem falta? Santana. O Boroc tá vindo aí, Santana. E sabendo que esse exército dele tá bolado né, e o outro deve estar mais ainda. Eu posso tentar embuscar aqui na porta e ver se a gente tá fazendo alguma coisa. Ele vai querer tentar atacar aqui agora. Vamos ver. Revenerar, o Lord of Mordor. Esse forte só esquece, você já tá condenado já. Montanhas, pode melhorar esse aqui. Porque por enquanto esse aqui não caiu ainda. ו. O quê que parece que é isso sozinho? Pode levar para entrar no mercado. heres. Quem sai do lugar, ele vai para o velho né? leave mais uma chave ou o lugar. Um embat Tutaj, olha qualquer momento a ilha nos atalha... Aqui olá permettre de entrar com lá purple uma cobra, Não vou gastar mais não, porque vai que eu preciso de dinheiro A gente tem alguma pra ver se tá sem decreta ali Essa eu vou ter que achar, porque cada decreta é 1% a mais de corpo a corpo Ah, pirâmide negra Vamos lá Ah, um louco Uma oferecimento de escapamento é necessário Porra, não deu certo a minha bagaça? Pode até ficar a povoada, né? Vamos lá então. Pode que a minha defesa vai estar praticamente dependendo do reforço. E até o reforço chegar, acho que a batalha já acabou. Mas vamos tentar. Mas é uma boscada de 80% que falhou, é foda. Então você vai esperar o reforço também, né? Ok, vamos tentar deixar uma toy dessa aqui. E uma toy dessa aqui. E segurar aí o possível até o reforço chegar, né? Porque é com ele que a gente vai conseguir fazer alguma coisa ou não. É, se ele pegar a gente de campo aberto que vai dar um probleminha. Malditas árvores indestrutíveis, né, velho? Sempre elas, e na lustra não falta delas. Por isso que a lustra é difícil de invadir, cara. 1-0, 2-0, 1-0. Aí vem eles! Eles vão muito longe, né? Apenas a corrupção. Apenas a corrupção. Corte de corrupção. O que é isso? 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 Eu sei que não existe a invasão de homens lagartas, mas eu estou quase me sentindo em um. A Itza está bem forte. Armas dos deus escuros. Chaos Warriors of Paul! E aí? A questão de escuros. Eu vou. Gostei, rapaziada. O que é isso? Vamos lá! Chaos Morians! Não vale nada! Fica bem escondidinho na pedra aqui ó Eu! 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 Ai tá acertando ainda O cara é muito profissional O lugar é que Deus apoiá É que Deus apoiá Se é um vilão Que saudade de uma magia né velho Suminнов Ok Cuidado Eu também sou falado. Torg me envia para... Torg me enviar. Torg me envia para... Torg me envia para Torg! Acabam a criação e derrotem-se! Ele chegou até agora até agora, que osant figurões é meu amigo. É muito lento ele! Obrigado. Quem afastou muito das margens? Eu não. O que é isso? O que é isso? Morreu o nosso demônio Há boatos que eu tinha uma linha de frente, mas ela correu como se fosse em Campo Lizard Mas há boatos que eu tinha Muito progresso meu demônio Pelo amor de Deus, que você vai puxar. 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 Onde hára a estrelas que voa. Então a funding a espalda. Tuvurara a escuridão. Estão esquis�도 cantando. Pergunta que perseguiu os caras até os confins da humanidade aqui, porque senão eles vão pegar os pontos. E é óbvio que eles pararam de perseguir eles. E é óbvio que eles pararam de perseguir eles. E é óbvio que eles pararam de perseguir eles. E é óbvio que eles pararam de perseguir eles. E é óbvio que eles pararam de perseguir eles. Eles pararam de perseguir eles. E é óbvio que eles pararam de perseguir eles. E é óbvio que eles pararam de perseguir eles. E é óbvio que eles pararam de perseguir eles. É óbvio que eles pararam de perseguir eles. Não faz nem sentido Perdi né? Não tem informação que segure esses componentes aí Tá doido Eu sou a Dark Ghost Onde estão os Skulls? Os Warriors estão de novo Os Skulls estão chegando em cima Por que os liga estão se torcendo? Por que os liga estão se torcendo? Caste ele! Rechaz! Fica ele! O que é isso? Ele é um inimigo! Pior que Bretonnia! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL